Ela gostou da minha régua, curte o meu estilo Viajo no meu jeito, eu sou uma louca no bandido Noite de bailão, e ela tá soltinha Vida de solteira, me chamou pra companhia Não tá de bobeira, quer perder a linha Favela da jique, senta aí de belicinha Tira a maior braba, ela é quem gera Aproveita o baile, merda e jane que impera E ela olha a minha escama, combina contigo Gostoso na gente, diz que eu sou pretinho lindo Coisa mais pra frente, tô tão ondulado Berma da sua e me sentindo confortável Amor, te cedo da cana, fazer o que ladrão? Pulando com quem nem por certo disposição Então tu dá uma rebolada, chama com a mãozinha Me dá aquele chaco, gosto de pepequinha Ela gostou da minha régua, curte o meu estilo Viajo no meu jeito, eu sou uma louca no bandido Tô tendo em bailão, e ela tá soltinha Vida de solteira, me chamou pra companhia Não tá de bobeira, quer perder a linha Favela da jique, senta aí de belicinha Tira a maior braba, ela é quem gera Aproveita o baile, merda e jane que impera E ela olha a minha escama, combina contigo Gostoso na gente, diz que eu sou pretinho lindo Coisa mais pra frente, tô tão ondulado Berma da sua e me sentindo confortável Amor, te cedo da cana, fazer o que ladrão? Pulando com quem nem por certo disposição Então tu dá uma rebolada, chama com a mãozinha Me dá aquele chaco, gosto de pepequinha